Olha, eu quero pedir licença a todos, aos ministros, ao presidente do Tribunal do Trabalho, do Superior Tribunal do Trabalho, aos deputados federais, deputados estaduais, representantes das centrais sindicais, representantes das federações, confederações, as senhoras e os senhores, eu quero pedir licença para saudar a todos, em nome daquele, digamos assim, que é o centro de nossas atenções nesse momento, que é o ministro Ronaldo Nogueira. E quero dizer, viu, Ronaldo, que o governo acaba de ganhar, Paulo Schaaf, um belíssimo presente de Natal. Vocês sabem que o Natal é o momento da fraternidade, é o momento da solidariedade, é o momento da irmanação, é o momento em que as pessoas deixam de lado as suas quesilhas, as suas disputas e se unem e se reúnem familiarmente ou socialmente para a prosperidade. Foi muito bem o que nós assistimos aqui, neste momento, que foi chamado corretamente de momento histórico, líder André Moura. Foi exatamente isso, foi uma fraternidade absoluta, acho que até pensou a caso ímpar, que numa questão tão aparentemente polêmica como se falava no passado sobre a modernização da legislação trabalhista, e eu me recordo que logo nos primeiros momentos, quando eu mencionava este fato, as pessoas me diziam, e Temer, você vai ter um trabalho extraordinário, porque esta matéria é muito polêmica, vai gerar os maiores conflitos do país. Mas eu tinha escolhido o Ronaldo Nogueira como ministro do Trabalho e conheço a sua humildade, a sua tranquilidade, a sua serenidade. E eu falo isto, meus senhores e minhas senhoras, não é apenas para enaltecer a figura do Ronaldo, mas é que o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de fraternidade, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade. Então, quando me diziam isso, eu digo, tenho certeza que o Ronaldo vai dialogar intensamente, e esta é uma marca do nosso governo, e eu, de vez em quando, resumo a ideia do governo tudo pela ideia do diálogo. E eu sei, ou sabia já, que ninguém melhor do que o Ronaldo faria um diálogo amplo com as centrais sindicais, com as federações de indústria, de serviços, etc., com os mais variados setores, para que nós pudéssemos, neste dia, receber, como disse, este presente de Natal. Eu acho que esta simbologia, Ronaldo, ministros, deputados, anos, é muito importante, porque nós estamos vendo, pelas palavras de todos que se manifestaram, do Patá, do Neto, enfim, de todos, que há uma tendência no país para que haja essa unidade. Se nós, hoje, conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com setores de trabalhadores, e estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, devem aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que, a partir deste Natal, nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros? Eu não tenho dúvida disso. Portanto, eu quero, mais uma vez, usar como símbolo o Ronaldo, porque, na verdade, nós devemos afastar aqueles maniqueístas, que acham que a verdade está só de um lado. Afastar aqueles que são raivosos, aqueles que usam, digamos, a irritação para contestar. Eu sempre digo contra o argumento, deve apresentar-se documento. E o que o Ronaldo apresentou no dia de hoje foi exatamente um documento, porque nós acabamos de assinar documentos que foram por ele, pela sua equipe, e devo dizer também, como ele salientou, por toda a equipe de governo. Isto foi fruto, ministro Ives Gandra, presidente Ives Gandra, da Silva Martins Filho, de muito diálogo, de muita conversa interna, também no governo, que nos permitiu chegar ao dia de hoje. O Ronaldo estava preocupado com, digamos assim, a extensão do seu discurso. Hoje eu prestei, e todos prestamos, extraordinária atenção a tudo quanto ele disse. E, ao cumprimentá-lo, eu disse, olha, meu caro, sobre isto ser justificativa do projeto de lei, eu vou mandar imprimir, vamos mandar imprimir e mandar para todo deputado, senador, para todas as federações, porque há conceitos básicos que foram tratados no seu discurso. Conceitos essenciais para a formulação daquilo que hoje traz o que é símbolo para todos nós, a paz entre trabalhadores e empregadores. Eu vejo que este momento, portanto, Ronaldo, meus amigos, minhas amigas, eu vejo que este momento, véspera de Natal, nós devemos carregar na nossa alma, no nosso coração, no nosso raciocínio, a ideia não apenas da paz entre, digamos, trabalhadores e empregadores, porque muitas e muitas vezes eu ouvi aqui afirmações de que isto reduz até os litígios trabalhistas, o que termina, por assim dizer, com uma litigiosidade social que tipifica muito as relações de trabalho. Mas nós queremos, na verdade, usar este momento, esta simbologia, como um momento em que nós devemos acabar com a litigiosidade social do país. E, por isso, eu digo, Ronaldo, neste momento, o símbolo desta solenidade chama-se paz social. E você contribuiu para isso. Muito obrigado. Aplausos Está encerrada esta cerimônia. Aplausos Aplausos